Música Estudantes de Goiânia realizam hoje a manifestação Cotas Sim em defesa das cotas raciais e sociais em instituições públicas de ensino superior conforme o projeto de lei já aprovado no Senado Federal e que aguarda a sanção presidencial. Os manifestantes reivindicam a implementação imediata da reserva de 50% das vagas para estudantes negros, indígenas e oriundos de escolas públicas. Eu sou Fernanda Oliveira, passando pela cidade. Música